13º Festival do Japão 13º Festival do Japão 13º Festival do Japão 13º Festival do Japão O senhor quer liderança em São José dos Campos E a gente acompanhando a trajetória do senhor É impressionante Essa trajetória de presença E precisamos de políticos representantes como o senhor Que faz jus na nossa história Olha, desde que eu entrei na política Isso já tem 16 anos Eu entrei com essa disposição De fazer algo que verdadeiramente Contribua com a sociedade em geral E eu, por ser descendente Nikkei, colaborar também No nosso segmento Na comunidade Nikkei Então desde que assumi Por quatro vezes Quatro legislaturas Fui eleito vereador em São José dos Campos E depois Deputado a partir do início de 2009 E essa experiência como deputado Me proporcionou condições Para ajudar ainda mais A sociedade do estado de São Paulo E também A nossa comunidade Ni brasileira do estado de São Paulo E do Brasil Então eu faço isso com grande satisfação Porque eu entrei na política Justamente para trabalhar em favor De toda a comunidade E também atender o nosso segmento Da comunidade Nikkei brasileira E eu estou conseguindo fazer isso Através da minha função De deputado estadual E isso me realiza E eu fico muito satisfeito Quando eu vejo eventos como esse E outros mais Porque como deputado A gente já pôde ajudar Tanto o Festival do Japão Como o Festival de Taiko também Que foi realizado há pouco tempo Em São José do Rio Preto Também a Beneficência Ni brasileira Que é o Enquio E outras entidades também Da comunidade Nikkei Que presta serviço social, cultural De saúde a todo o estado de São Paulo Então a gente fica satisfeito De poder colaborar com a nossa função Para que esse trabalho da comunidade Nikkei Seja reconhecido cada vez mais E seja respeitado por tudo que faz Então a satisfação que eu tenho Através da função política Que eu exerço Me deixa realizado Porque eu quero ser útil Se eu posso ser útil Eu fico realizado Eu fico satisfeito Se eu não pudesse Eu nem participaria da política Por isso que eu estou muito satisfeito De ver hoje essa festa aqui Ter esse porte E todas as pessoas Vindo até esse local Para desfrutar desse ambiente festivo Tão gostoso Quero agradecer a presença do senhor Principalmente dentro do nosso estúdio Imagens do Japão Dentro do Festival do Japão E desejar sucesso na campanha Que começa aí uma trajetória Uma competição boa Daqui pra frente E bom proveito aqui no Festival do Japão Muito obrigado E eu agradeço muito esse espaço E parabéns pelo espaço aqui Que vocês tem Dentro do Festival do Japão Imagens do Japão Fazendo a sua parte aí De divulgar toda essa cultura Nipo brasileira Então muito obrigado E eu agradeço também Os votos de sucesso na campanha É o que nós precisamos mesmo Diante de tantos desafios Que nós enfrentamos Então muito obrigado Felicidades a todos vocês E boa festa a todos